Não foi por acaso Nada é pra sempre O abismo se abriu entre nós Naturalmente Todas as coisas que eu me desfiz Superficiais E eu sei que eu já tanto quis Já não quero mais Todos os deuses Artificais Que esse movimento Não é natural Taquetonicamente eu vi Você se afastar Pra longe, pra longe, pra longe de mim Eu vi o silêncio me alcançar Desencontros são perenes Mas os bugs me distraem E me levam pra onde, pra onde Me confesso A todos os deuses Artificiais Esse movimento Não é natural Esse abismo Abismo, nosso abismo, nosso abismo, pelo avesso, esse abismo, nosso abismo, nosso abismo. Abismo, nosso 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 abismo, Obrigado.